Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber Coletânea Irmãs de Maria Mira Alfaça Reencarnação de Maria Madalena Mãe Companheira espiritual de Isri Aurobindo Antes, Maria Madalena Artista e musicista francesa, continuadora do trabalho de Isri Aurobindo, organizou e conduziu a comunidade do Isri Aurobindo a Shran. Realizando, na prática, a visão do mestre, formulou os princípios de uma educação integral. Em seus últimos anos, vivenciou e descreveu processos de transformação do corpo físico, Descobrindo e experienciando a consciência celular e sua abertura e permeação pela consciência mais alta. Assim, desbravando um caminho para a supramentalização integral do ser. Esteve na Índia em 1914, quando conheceu Isri Aurobindo. Retornou à França durante a Primeira Guerra Mundial e voltou definitivamente à Índia em 1920, Criando, juntamente com Isri Aurobindo, o Isri Aurobindo Ashran. Em 1924, com a retirada de Isri Aurobindo a um aposento do Ashran, A mãe tomou a direção prática da comunidade, que conduziu até sua morte. A mãe ocupou-se em explicar o pensamento de Aurobindo aos discípulos em termos simples. Ocupou-se em orientar e coordenar as diversas atividades do Ashran e também a desenvolver um trabalho interior na busca dos ideais, de Isri Aurobindo. Deixou também muitos trabalhos escritos, resultados também de suas vivências interiores. Notas biográficas Nascida em Paris em 21 de fevereiro de 1878, filha de mãe egípcia e pai turco, ambos materialistas inflexíveis, completou estudos de piano, pintura e matemática avançada. Em seus primeiros anos, experiências espontâneas levaram-na a viagens fora de seu corpo para o passado da Terra e, sem sua compreensão, levaram-na à descoberta de vidas passadas. Em 1897, com 19 anos, casou-se com Henry Morissette, um estudante do artista francês Gustave Moreau e tornou-se amiga de Rodin e também de todos os grandes artistas do período impressionista. Com a idade de 26 anos, ela teve diversos sonhos com Isri Aurobindo, de quem nunca tinha ouvido falar e tomou-o como uma divindade hindu. Mais tarde, fez contato com Max Theon, um caráter enigmático, com poderes ocultos extraordinários, o qual, pela primeira vez, deu a ela uma explicação coerente de suas experiências e lhe ensinou ocultismo durante duas longas visitas à Algéria. Em 1908, com 30 anos, divorciou-se de Morissette e mergulhou no estudo de filosofia com Paul Richard, com quem, em 1910, visitou Pondicherry, uma colônia francesa na Índia, onde Isri Aurobindo buscou refúgio dos britânicos. Ela acompanhou Richard a Pondicherry em 1914 e encontrou Isri Aurobindo pela primeira vez. Em 29 de março, ele, a quem nós vimos ontem, está na Terra. Ela passou um ano em Pondicherry e, então, quatro anos no Japão, com Richard. Retornou a Isri Aurobindo em 1920, passando pela China. Quando Isri Aurobindo retirou-se para seu quarto em 1926 para devotar-se exclusivamente ao Yoga Supramental, ela organizou e desenvolveu o Ashram a partir do nada. Depois da partida de Isri Aurobindo, em 1950, ela fundou o Centro Internacional de Educação e, no decorrer de muitos anos e incontáveis conversas com seus discípulos, tentou despertá-los para a nova consciência. Finalmente, em 1958, ela retirou-se para seu quarto para chegar à raiz do problema, o Yoga das Células, que levou-a à descoberta de uma mente celular capaz de reestruturar a natureza do corpo. De 1958 a 1973, ela lentamente desvelou a grande passagem para a próxima espécie e um novo modo de vida na matéria. Esta é a Agenda. Em 1968, ela fundou a Auroville, a poucas milhas de Pondicherry, como um laboratório para a nova evolução. Em 17 de novembro de 1973, a mãe deixou o corpo. O Novo Humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.